Oi, eu sou a Carol Esprício, sou designer de interiores, e no vídeo de hoje eu venho trazer 6 itens que não são obrigatórios na sua decoração. Começando mais um vídeo aqui pra vocês. E o primeiro item, tem muita gente que acha que é obrigatório, mas não é, que é o painel de TV. Carol, mas como que eu vou esconder os fios da minha TV? Gente, hoje existem N maneiras de esconder o fio da TV. Você pode usar um quadrinho ali escondendo o fiozinho da TV, você pode usar uma canaleta, pode fazer através da obra, né, passando a sua tomada pra cima, onde vai ficar a sua TV, por eletrofita também. Então tem várias formas de você esconder o fio da sua TV, mas o painel de TV não é obrigatório. Você pode colocar ali seu rack super bonitinho, a TV em cima do rack inclusive também, o rack pode ser suspenso, pode ser o rack no chão, mas o painel não é obrigatório. Inclusive fora do Brasil é muito difícil de você ver o pessoal usando o painel de TV. Aqui é um exemplo pra vocês de uma sala de estar lindíssima. E este quadro não é um quadro, é uma TV que é a Samsung The Frame, nós temos aqui em casa. Isso não é patrocínio não, viu gente? Eu sou apaixonada pela minha TV. Todo mundo que vem aqui fala, meu Deus, parece um quadro de verdade. E ela é lindíssima, lindíssima mesmo, eu recomendo demais. Ela não é só a questão estética, ela tem outras funções muito legais também, né? Principalmente a função de poder assistir um filme escuro, com plena luz do dia, sem cortina blackout. E assim, não é patrocinado, mas se vocês quiserem marcar a Samsung aqui, lá no Instagram deles, falar do meu vídeo, eu vou ficar muito feliz, viu? Vai que Samsung patrocina a gente. Mas voltando à imagem aqui, então uma sala de estar clean, ali embaixo eles têm um rack, às vezes até um buffet que você pode usar. Tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque o buffet é um pouco mais alto, né? E dá pra colocar a TV ali, que fica lindíssima. E ela tem um fiozinho, assim, ó, transparente, bem fininho aqui em casa, a gente escondeu com um quadrinho na frente. Aqui é uma outra sala de estar. Eu acho que essa aqui também é uma TV The Frame, porque tem uma moldurinha ali de madeira. Mas não sei dizer, a nossa tem uma moldurinha de madeira aqui também. Mas como vocês podem ver, o rack aqui é suspenso. E a parede, ela tem o revestimento de tijolinho, ficou lindíssimo. Eles seguiram com esse revestimento pro restante da parede. A prateleira na parte de cima também segue com o restante da parede. E ficou muito legal. Ali está um quadrinho também. E pode ser que eles tenham feito igual eu, passado o fiozinho, colocado o quadro na frente pra disfarçar. Próximo item é mesa de centro. Gente, principalmente em ambientes pequenos, mesa de centro é muito difícil de colocar ali. Então não é obrigatório. Você pode colocar uma mesinha lateral. Carol, eu mal e mal tem espaço pra uma mesa lateral. Então se você quiser também, dá pra colocar aquelas mesas laterais, que elas se encaixam no seu sofá. Mas, gente, a mesa de centro não é obrigatória. Não é aquele item que, nossa, se eu não colocar aqui vai ficar feio. De maneira alguma. Podem ficar tranquilos. Não é uma decoração obrigatória. Aqui uma imagem de referência pra vocês. Uma sala que até daria pra colocar uma mesa de centro ali. Mas, sem. Está super bonitinho, tranquilo. E eu acho que não tem a necessidade, talvez, pra apoiar uma coisa ou outra, né? Mas essa sala, gente, é uma gracinha. Inclusive, também não tem painel de TV. Essa aqui já é um modelo com esse sofá sem braços. Ficou muito elegante, né? Um sofá bem pequenininho. Tem o tapete ali e tem uma mesa lateral, mas não tem mesa de centro. Pode ser que essa mesa lateral dê pra usar na frente também e apoiar as coisas, que fica bem legal. Mas eu achei uma graça essa sala. E, novamente, não precisa de mesa de centro. Eu não tô falando que é feio mesa de centro, gente. De maneira alguma. Mesa de centro é lindíssimo. Mas não é obrigatório. Outro item que muita gente se preocupa muito, Carol, se eu não tiver, vai ficar feio minha decoração? É o tapete. Sim, gente. O tapete não é uma coisa obrigatória. Nem todo mundo tem como manter um tapete. Às vezes, a gente mora num lugar que pega muito pó, então suja com muita frequência. Tem crianças em casa. Ou, então, tem pets, né? Aqui em casa, por exemplo, a gente colocou o tapete, né? Inclusive, se você ainda não foi ver a atualização da minha sala de estar, corre lá no meu Instagram pra ver. Que nós fizemos grandes mudanças lá, né? E o meu tapete, ele é bem clarinho e a gente já tá pensando na forma de fazer a limpeza dele. Porque nós temos a cenourinha aqui, né? Mas, um exemplo aqui pra vocês, essa sala de estar. Principalmente, gente, se você tem piso de madeira. O piso de madeira, ele é um piso quente. Então, ele te dá já o aconchego que você precisa, né? Aqui, essa sala tá muito linda, aconchegante. Ela está integrada com a sala de jantar ali, ó. Pequenos toques no rosa, como vocês podem ver. E eu não senti a necessidade de um tapete aqui. E essa aqui é uma sala que tem um piso mais frio. Ela está sem tapete, mas está uma sala muito bonita também. Tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque se tudo estiver muito frio, talvez você sinta a necessidade de trazer um aconchego. Mas você pode trazer através de mantas, almofadas, cortinas de tecido. Dar uma incrementada na sua decoração e deixá-la mais aconchegante. Aqui, por exemplo, nós vemos vários toques em madeira, né? Então, por exemplo, Carol não tem nada de madeira, né? Tudo ou branco ou cinza, então talvez você sinta um pouquinho dessa necessidade. Outro item que muitas pessoas ficam preocupadas, porque o valor não é um valor tão acessível. Que é o rebaixo de gesso. Não é obrigatório. E tem como você deixar, sim, a iluminação bonita e bem distribuída, sem rebaixar o gesso da sua casa. Que é através dos trilhos de spots. Você pode fazer a instalação dos trilhos de spots na sua casa. Distribuir muito bem a iluminação. Principalmente para quem tem o pé direito mais alto. Porque uma lâmpada lá no teto, gente, não consegue iluminar. A casa fica muito escura. Então você precisa, sim, dispor melhor a iluminação e distribuir. E o trilho de spots faz isso. Além dela ser decorativa e muito bonita também. Você pode fazer ela do tamanho da sua sala inteira. Do tamanho, assim, daquele ambiente integrado. Então dá para fazer ela muito grande. Integrando ambientes também. Aqui é um exemplo para vocês. De uma sala de estar que eles colocaram um mais próximo do rack. Então provavelmente eles devem ter colocado algum outro próximo de um outro ambiente também. Todos eles estão direcionados ali para o rack. Mas eles podem ser direcionados para outros cantinhos da casa também. E aqui eles colocaram a luz bem em cima do quadro ali. Que geralmente é uma luz que a gente dá mais ênfase em um lugar. E aqui, gente, olha que legal. Na cozinha a distribuição dessa iluminação. Tem iluminação na bancada. Tem iluminação nos armários. Os armários também tem aquela iluminação estilo fita de LED ali embaixo. Eu acho que ela é muito importante, porque independente do trilho que você coloque, da iluminação que você coloque no teto, você sempre vai fazer sombra para frente ali na pia, no fogão. Então é importante também ter a iluminação ali em cima, né? Nos armários de cima. Se você está gostando do nosso vídeo de hoje, não esquece de deixar um curtir aqui embaixo, que é muito importante para a gente. E se você chegou agora no canal, não deixa de se inscrever, porque nós temos vídeo de domingo até sexta-feira com muita dica de decoração acessível para vocês. Aí, gente, dentro dessa proposta de não rebaixar o gesso, porém, para quem vai rebaixar o gesso, não é obrigatório ter iluminação central. Muita gente vai lá, rebaixa o teto com gesso e faz a iluminação central simples ali. A iluminação central, como eu falo para vocês, ela só ilumina uma parte do ambiente. Ela não distribui bem a iluminação, como eu sempre dou a dica do trilho de spots. Então, se você vai rebaixar o gesso, aproveita e coloque spots bem distribuídos para todo lado. Não precisa colocar luz central. Os spots bem distribuídos já vão fazer a iluminação suficiente para o seu ambiente. Além de deixar muito chique, porque ele vai iluminar os pontos certos. Aqui um exemplo para vocês dessa sala de estar lindíssima, chiquérrima, que ela não tem ponto central de luz. Ela tem ali uns rasgos de luz, tem alguns spots distribuídos, tem pendente, né? O bom de você rebaixar o gesso é poder colocar alguns pendentes em certos lugares que talvez não teria o ponto de iluminação também. Mas olha como está um ambiente super chique, elegante, não tem luz central. E aqui também, olha que lindo esse ambiente, ele tem uma sanca fechada aqui, muito bonita. A iluminação, ela está distribuída por essa sanca. Não tem um plafond ali no meio, né? Eu acho que eles devem ter alguns spots em outros lugares, mas por enquanto que eu estou vendo nessa imagem, é só essa sanca. Mas olha que bem iluminada e muito bonita. E se você quer saber melhor sobre iluminação, sobre estilos de decoração, por onde começar a decorar, lá na Turma da Decoração a gente tem várias videoaulas que você vai aprender muito mais e vai deixar a sua casa ainda mais linda, fora muitos outros benefícios que nós temos por lá. Então se você quiser fazer parte da Turma da Decoração, é só acessar o link que tem aqui na descrição. E o último item, pasmem, é quadros. Como assim quadros não são obrigatórios, Carol? Tem tantas outras decorações para você colocar na sua parede, tem revestimento diferente, tem luminárias, tem esculturas, tem pintura diferente, tem macramê, tem peneira de palha, tem muita coisa. O quadro, gente, não é obrigatório. Ele é um clássico que todo mundo pode usar, que é fácil de usar também, mas não que seja obrigatório. Você pode usar outras coisas. A gente já viu tantas referências, por exemplo, de quarto que não tem nada em cima da cama ou que tem uma planta em cima da cama, uma prateleira, uma coisa simples. Mas não necessariamente tem que ser um quadro decorando ali. E eu vou mostrar duas opções aqui para vocês. Essa primeira é uma sala de jantar, que ela tem um tijolinho branco e uma parede, um painelzão de madeira do outro lado. Eu acho, inclusive, que esse painel tem uma porta invisível ali, mas não tenho certeza. Mas olha só que lindo. Eu não sinto que está faltando uma decoração, um quadro ali exatamente. Até pode ser que dá para colocar uma decoração ali na paredinha de tijolinho, né? Mas a plantinha ali no canto também já está trazendo uma decoração alta para essa parede. Dá para colocar um abajur de chão também, mas está lindo, minimalista, leve, né? Não obrigatoriamente tinha que ter um quadro aqui. E aqui, por último, tem essa sala de estar super simples, minimalista, e que ao invés deles colocarem um quadro na parede, eles colocaram uma arandela Moncler, ou arandela articulada, né? Essa arandela, ela é a própria decoração dessa sala, de uma forma super minimalista, simples, muito bonita e muito bem decorada. Mas você pode colocar aquelas arandelas mais simples, que elas têm a luz um pouquinho diferente, difusa. Tem vários outros itens que vocês podem usar na parede de vocês, que não obrigatoriamente precisa ser quadro. Novamente, não estou falando que não tem que usar quadro na sua decoração. Pode usar, só não é obrigatório. Bom, esse foi o meu vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não me segue nas redes sociais, todas são arroba carolespricio. E desse lado, eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo.